Drops ambiental. Um minuto para repensar. Mineração. A mineração é o processo de extração de minerais, metais e outros recursos naturais da crosta terrestre para fins econômicos e industriais. Esses recursos podem incluir metais como ouro, prata, ferro e cobre, além de minerais como carvão, calcário, fosfato e diamantes. Apesar de ser importante para a economia global e o desenvolvimento tecnológico, a mineração causa uma série de problemas ambientais graves e de longo prazo ao planeta, afetando diversos aspectos dos ecossistemas e da qualidade de vida das populações. Existem vários tipos de mineração. Mineração a céu aberto. Envolve a remoção de grandes quantidades de solo e rochas para acessar minerais superficiais. Causa graves impactos ambientais como poeiras, ruídos e vibrações no local, aumento de partículas sólidas em suspensão nos cursos de água, contaminação por metais pesados e contaminação por produtos químicos. Mineração subterrânea. Ocorre abaixo da superfície, com a construção de túneis e galerias para alcançar depósitos profundos de minerais. Essa mineração gera severos impactos como a remoção da vegetação ao redor, a poluição sonora e vibrações, rebaixamento dos lençóis freáticos, contaminação do solo e rios próximos e afundamento dos terrenos. Mineração por dragagem. Usada em locais onde os minerais estão em depósitos submersos, como o leito de rios ou mares. Essa prática pode eliminar habitaques e organismos, além de alterar a dinâmica, salinidade e turbidez das águas. Mineração aluvionar, garimpagem. Geralmente associada à exploração de ouro e diamantes, envolvendo a separação de minerais de sedimentos aluviais, que são sedimentos de qualquer natureza carregados e depositados pelos rios. Seus impactos são severos, pois causam desmatamento das margens, aumento da turbidez da água e contaminação por produtos químicos. Além disso, podem alterar o formato dos rios e provocar assoreamento e erosão na região. Vamos analisar mais profundamente os impactos ambientais causados pela prática da mineração. A remoção de solo superficial e a movimentação de grandes volumes de terra durante as operações de mineração podem levar à erosão e à degradação do solo em proporções gigantescas. Áreas anteriormente férteis podem se tornar inaptas para a agricultura ou outras atividades produtivas, comprometendo o uso sustentável do território a longo prazo. O desmatamento é um impacto enorme, resultando na perda de habitat para muitas espécies, o que pode reduzir a biodiversidade local e ameaçar ecossistemas delicados. A fragmentação de habitats também dificulta a migração e reprodução das espécies. As atividades de mineração também geram partículas em suspensão, como poeira e gases provenientes do uso de explosivos e equipamentos movidos a combustíveis fósseis. Esses poluentes podem contribuir para a poluição do ar, causando problemas respiratórios nas comunidades locais e afetando a qualidade de vida. A emissão de gases de efeito estufa também contribui para a mudança climática. A mineração frequentemente gera resíduos que podem ser ricos em metais pesados e outras substâncias tóxicas. Quando não tratados corretamente, esses rejeitos podem contaminar rios, lagos e aquíferos, prejudicando a qualidade da água. Um exemplo disso é o fenômeno de drenagem ácida de Minas, onde a água que passa por rochas expostas na mineração carrega ácido sulfúrico e outros poluentes para os corpos d'água. Outro problema sério que pode acontecer é o rompimento dessas barragens de rejeitos. Além de toda a destruição ambiental, pode causar a morte de muitas pessoas, como aconteceu em Mariana e Brumadinho em Minas Gerais. A mineração também pode gerar conflitos sociais, principalmente em comunidades indígenas ou rurais que dependem da terra para sua subsistência. Quando a mineração é ilegal, se torna um problema ainda maior, especialmente em regiões remotas, como a Amazônia. Ela ocorre sem controle ou supervisão, resultando em graves consequências ambientais, como desmatamento, poluição de rios por mercúrio e destruição de habitats. Além disso, sem regulamentação adequada, a mineração pode aumentar os problemas sociais e ambientais. A maioria dos países possui leis e regulamentações que controlam as operações de mineração, impondo normas de segurança e exigências ambientais para mitigar os impactos negativos e garantir a recuperação das áreas exploradas, mas a fiscalização ainda é muito falha. A mineração moderna utiliza tecnologias avançadas para tornar o processo mais eficiente e menos prejudicial ao meio ambiente. Isso inclui o uso de máquinas automatizadas, drones para monitoramento e técnicas de processamento que otimizam a recuperação de minerais, além de práticas de recuperação ambiental e gestão de resíduos, mas o impacto é inevitável. Governos e organismos reguladores têm um papel fundamental no monitoramento das atividades de mineração, garantindo que as empresas cumpram as regulamentações ambientais e sejam responsabilizadas por eventuais danos. A aplicação de licenças ambientais, auditorias e sanções é essencial para a manutenção de boas práticas no setor. A chave para reduzir os impactos negativos da mineração está no equilíbrio entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental. Isso envolve a adoção de tecnologias mais limpas, políticas de fiscalização rígidas e práticas de recuperação ambiental, além de uma conscientização crescente sobre a importância de proteger os ecossistemas durante as operações minerárias e também sobre a importância da pesquisa científica de materiais alternativos aos minérios.